Conheça o senhor cara legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal, que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso! Então, senhor cara legal, você tem guardado os dez mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Senhor cara legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso. Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. É, e como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar o outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Oh, ah, certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Eu, meu... Isso, seu cara legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso, por apenas quatro dos dez mandamentos. Tudo bem, tudo bem. Eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo. Até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem. Comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade. Mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só cinco vezes por dia, em um ano, seriam mil oitocentos e vinte e cinco pecados. Se você viver até os setenta anos, você terá quebrado a lei de Deus cento e vinte e sete mil vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Oh? Mas, Deus vai me perdoar. Certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei. Mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria. A justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, assaltado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e veem a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas. E aí, conte às pessoas as boas novas.